E o novo programa de aceleração do crescimento está saindo do papel. Foi assinada hoje, no Palácio do Planalto, a ordem de serviço para a duplicação de 43 quilômetros da BR-423 em Pernambuco, no trecho entre as cidades de São Caetano e Lagedo. A obra conta com meio bilhão de reais de investimentos e vai beneficiar 300 mil pessoas. A BR-423 liga as cidades de São Caetano e Garanhuns, no agreste pernambucano. As obras, que vão duplicar 83 quilômetros da rodovia, têm investimento esperado de 554 milhões de reais. Nesta quarta, foi autorizada a primeira parte da duplicação, o trecho de 43 quilômetros de São Caetano a Lagedo. A duplicação do segundo trecho de 40 quilômetros de Lagedo a Garanhuns será a próxima etapa. 300 mil pessoas serão beneficiadas. Agora, a gente tem o sonho virado realidade de poder iniciar as obras de duplicação que ligam a cidade de Caruaru até a cidade de Garanhuns. Essa obra, na primeira etapa, liga a tela Gedo, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que com a pressa que a turma está, a gente vai conseguir rapidinho poder já ter o edital do projeto e poder fazer continuidade da obra e entregar essa obra em pouco tempo. A ordem de serviço foi assinada no Palácio do Planalto pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e o presidente Lula. Duplicar essa rodovia significa dar ao agrécio pernambucano a integração com o desenvolvimento de Caruaru e de Recife e certamente isso vai significar o quê? Melhoria na qualidade de vida, vai significar emprego, vai significar mais oportunidades para as pessoas. O empreendimento faz parte do novo PAC. A expectativa do governo federal é investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em obras, com compromisso com a transição ecológica, neo-industrialização, crescimento do país e a geração de empregos de forma sustentável. Eu quero dizer para vocês que vai ter muito investimento em educação nesse país, vai ter muito investimento em saúde nesse país. E vai ter muito investimento em todas as áreas, porque nós sabemos que o que vai fazer esse país ficar feliz é quando a gente estiver gerando emprego, a massa salarial estiver crescendo, o preço da comida estiver baixando e o povo puder, inclusive, fazer um avião para visitar os seus parentes de outros estados.